Nós estamos cometendo um erro estratégico aqui em São Paulo. De cada três celulares roubados no Brasil, um é em São Paulo. De cada três golpes do Pix ou do WhatsApp do Brasil, um acontece em São Paulo. E o que está acontecendo? Está acontecendo que as prisões em flagrante não dão sequência a uma investigação para você chegar num andar de cima da criminalidade, que é a organização criminosa que alicia pessoas para o crime e que, na verdade, são os receptadores do que é roubado justamente para repassar ou para desmontar, para desmanchar ou até para contrabandear para outros países. Sem uma polícia civil investigativa, fortalecida, da mesma maneira como nós fizemos com a Polícia Federal no nosso tempo de governo, que tinha autonomia, tinha força e tinha investimento. É com uma Polícia Civil forte e integrada à Polícia Militar, com os círculos de segurança do meu plano de governo, o ponto de focal e depois você tem o patrulhamento a pé e o patrulhamento motorizado. São três círculos de segurança. Essa proposta com a integração à Polícia Civil, aí sim você vai combater o crime organizado e vai diminuir a incidência dos patrimoniais. inclusive na área rural, que está muito grave aqui em São Paulo.